Pronto. Olha as universidades, deixa eu ver. Só falta o cara ter destruído as universidades e tudo de novo. Não. Dessa vez eles não destruíram, não. Agora o Pip tá recuperando. Essa nova união soube, acho que deve ser crachista. É a vida de quem trabalha no turno da noite. O jogo é bem realista, paz comunista, todo destruidor. Já agora tem como fazer a Gulag. Por decisão ou evento. Ai, não, não tem como fazer a Gulag. Eu acho que não. Sim, eu tô ligado que tem um modo de CWE, mano, pro Victoria. Eu vou fazer todas essas mudanças aqui. Pra padronizar os processos de produção e a gente conseguir dar uma revisada, mano. Agora sim. Tem muito motor sobrando. Nossa, tá precisando de explosivo. Agora não deve precisar tanto mais. A gente precisa de... Enxofre. Seda. Olha a África. É, mano. Eu tô ligado. Tá chegando um exército meu lá, velho. Que demora. A viagem é longa. Defender. Mandar mais gente pra lá, velho. E se a gente conseguir virar aqui, né? Só acabar essas guerras, galera, aí a gente pensa direitinho no que a gente vai fazer. Tem que estabilizar esse país agora, mano. Mas eu vou começar a reduzir o imposto. Pra gente conseguir melhorar o apoio. O número de radicais já tá caindo, né? Com a qualidade de vida voltando e o PIB crescendo. O desemprego tá reduzindo. O número de camponeses já começou a reduzir alguns milhões. Voltar à construção. Verdade, né? Os caras destruíram o setor de obra, tá? Tinha dois mil, mano. Tá com os seiscentos. Mas tá bom. Governante do leste. Pode ser esse aqui. Perfeito. Não pagou a aposta, não, mano? Acho que já pagou, não? Cadê? Tem nenhum mod pra pagar a aposta e não? Ganhamos. Já pagou, né? O povo fica pedindo pra pagar se a gente já pagou, né? Pronto. Agora a gente vai conseguir virar aqui. Aê, finalmente, mano. A União Soviética Unida. Graças a Deus. Nossa. Glória. Nossa, mano. Imagina jogar esse save no Iron Man. Mano, eu ia surtar, velho. Mano, eu ia pistolar demais, velho. Tá, louco. Cheguei. A situação tá boa? Tá, mano. Graças ao bom senhor, a União Soviética foi formada, tá? Glória. Deixa eu ver, mano. É, não tem nenhuma decisão única deles, não, tá? Indústria bombando. Aí tem uma foto da bomba. Olha o que? Ah, tá. Caralho, até as revoltas agora tá comunista. Na África você perdeu? Não, não, não. Ainda não perdi, não, tá? Engano seu. Eu acho que vai dar pra parar essa exaustão, inclusive. O que eu vou tomar eles tudo. Tá 88, mano. Vamos ver. Vamos ver. Menos 92. Será que vai dar? Eu diminuei mais aqui o imposto. Agora a nossa economia voltou ao normal. Temos o... Burocracia positiva. Nó, cara. Não tô nem acreditando, mano. Depois... Mano... Vocês compreenderam ali, né, galera? Que tipo assim, chegou uma hora ali na guerra... Que eu não já... Eu desisti. De tentar consertar a economia. Eu só desisti. Se eu desse downsize, ia piorar a situação. Eu só olhei pro mercado. Não tinha nenhum produto faltando. Eu falei... Ah, foda-se. É isso. O importante é que não tá faltando nada pro exército. E eu deixei. Talvez eu seja muito inocente. Mas essa música é do jogo. Não. Não é, não. Seria massa se fosse, menino. Aí, ó. 447 milhões. Voltamos ao padrão, mano. A economia ainda não tá planificada, né? Mas eu acho que agora já... Assim que a gente pegar a pesquisa de planejamento central... Que falta 13 semanas, a gente já passa. Aí, gente, a gente já deixa a economia como? Reta. Plana. Glória, papai. Glória, papai. Comenta assistência social, assuntos internos. Já podemos voltar aos investimentos. Celeiro? Que desbloque... Que conquista é essa? Celeiro? A própria lei, apropriação original e seja líder na produção de grãos e mantimentos. Caralho, a gente conseguiu isso. Nem sabe. Pronto, galera. Estamos sem guerra. O PIB tá quase voltando ao padrão pré-guerra. A qualidade de vida até superou, praticar... Não, ainda não superou não, mas tá quase. A população já tá maior do que antes do pré-guerra. Radicais caindo. Lealistas subindo. PIB crescendo. Investimentos aqui em instituição pública voltando. É a União Soviética de verdade, cara. Glória. Pão, paz e terra. Tipo assim, a União Soviética ainda não fez seu plano econômico mirabolante, né? A gente ainda tá com a economia de mercado. É verdade. Vocês têm um ponto. Mas relaxa, isso vai ser consertado agora. Agora o nosso desafio é econômico. E assim que eu conseguir passar aqui o multiculturalismo, eu já vou sair anexando todos os meus vassalos. Inclusive, a minha infâmia até desceu. Pela primeira vez em muito tempo. Esse é meu patrão. Que boda-guardo, caralho. Que boda-guardo, caralho. Mano, mas você acredita que boa parte desse boda-guardo aí nem é minha, mano. É dos meus vassalos, né? As minhas bordas mesmo, né? Da União Soviética, são quase as originais. Tirando o fato de ter a circácia. Opa! É verdade. Tem a circácia, né? Estamos lutando em uma guerra. Ah, é verdade. Outra guerra, né? Aqui? Aqui mesmo. Ué, tem como avançar, não? Ué! Ué! Ué, sim! Eu não vou ter como ganhar essa guerra, não. Não tem como. Porque tá isolado e eu não consegui entrar. Ah, mano, aí eu já vou capturar logo, mano. Vai lá, pode pegar pra vocês aí, mano. Independência pra tu, Gord. Pelo menos não tá com a França, que era o que tinha antes. É um país pequeno também, mano. 100 mil habitantes. Não vai fazer tanta falta, não. Tá quebrado, tá quebrado, tá falido, ainda de clãs, tudo cagado. Tá! Mano, vamos começar a tirar os impostos, né? Que a gente tinha colocado. O ideal é a gente voltar ao ponto que a gente tava pré-guerra, tá ligado? Salários no talo. Vou aumentar um pouco o imposto aqui só pra gente conseguir equilibrar as coisas. E vamos atacar essa circassia, pelo amor de Deus. Aí viramos palha novamente, né? Vamos ver. Vai alguém entrar nessa treta? Se alguém entrar nessa treta, eu vou comprar a briga, mano. As duas Cecílias ali vai entrar? Se entrar, meu amigo, você tá fudido. Logo adianto. Quem entrar nessa treta vai pagar a conta junto. A Alemanha começou a mobilizar, velho. Ai, meu Deus. Ah, tá. Mas eles estão em outras guerras. Galera, acabamos de desenvolver o planejamento central. Agora, o plano quinquenal sai do papel. Próximo objetivo. Além de dominar a circassia, eu quero tentar voltar as fronteiras originais da União Soviética. Ou seja, pegar todos esses países da Ásia Central. Riva, Kish, Orzusa. Eles usam aqui, Bukhara. E, óbvio, né? Secau Lagaral. Grande objetivo aí dos soviéticos também, né? Quem vai... Quem é? Quem entrar vai anexando esse território? É, mano. Tipo, se alguém intervir... Mas nem vai, não, mano. Não vai, mano. Se intervir, vai ser as duas Cecílias. Inclusive, quando a gente fizer isso daí, a gente vai confiscar todo o investimento coletivo, né? O que é muito bom. Tá, eu vou retomar a minha indústria de construção civil ao ponto que ele tava pré-guerra, tá? Vai ser melhor assim. Pronto. Acho que isso daí já dá boa. O grupo sindicato exige a promoção do general de brigada. Ok. Ó, promover. Inclusive, a gente com os intelectuais, comunidade rural e sindicatos tem 90% de legitimidade. É isso, porra. É isso, caralho. Pronto. A gente tem um governo extremamente comunista mesmo, né? É, ninguém entrou na treta aqui do lado da circasse, então tá de boa. A gente consegue ganhar fácil. Dá uma lida na descrição do governo. Eu tô ligado, é uma tecnocracia, mano. Estado cibernético, na verdade. É por causa da tecnocracia, tá? Estado cibernético, galera. Estamos na União Soviética Cyberpunk. Distopia comunista. Esse cara não inventou nem o transistor, mas ele já tá no cibernético, mano. Isso que é bom. Isso que é bom, isso. É, agora a economia de comando passa sem resistência. Todo mundo tá no governo na prova. Mas, mas, coisa de enxofo. Não é coisa de enxofo. É mina de enxofo. Mas o que acontece, mano? A gente tá com problema de infraestrutura, na verdade. O que eu tô observando ali. Zungária. É, tá com falta de pessoas, né? Eu acho que Zungária, talvez. Aí, ó. Tem uma mina de enxofo aqui, tá vendo? É por isso que a gente tá sem enxofo. Porque a maior mina do país de enxofo tá sem ferrovinho. Ah, agora a gente vai arrumar isso. Inclusive. Vou colocar aqui pra cerâmica. Dá pra gente fazer, inclusive, elástico. Eu vou precisar de 2.300 bunduadas de borracha. Mas acho que dá pra gente produzir isso daí. Vamos ver o tanto que a gente consegue produzir de borracha. Cinema. O filme é ferramenta perfeita para capturar a dura realidade do nosso tempo. Cinema deve ser a fronteira das narrativas. Que uso político um meio tão equivocado pode ter. Essas obras bugadas? Como assim? Que obra bugada? Tá lagado? Nem tá, mano. Na verdade, não tá, não. Acredito que fazendo fazendas subsidiárias, o que faz que ser pop em estados com pouca pop, assim, você pode apertar os pops no leste. Foda-se o leste agora. Agora foda-se. Agora o leste vai virar uma grande gulave. Eu vou tacar tudo pra lá, expurgar todo mundo e já era. Agora a revolução já foi feita. O grande estado manda em tudo. É isso, mano. Aceita que dá uma vez. Acabou. Acabou. O que acontece? Vou fazer aqui mais algumas ferrovias. Regões que estão precisando de mais infraestrutura. O ideal mesmo é a gente ter bastante infraestrutura sobrando, tá ligado? É, a gente já passou o PIB de pré-guerra já. Eu tô ligado que tem estado pra incorporar, mano. Inclusive, na verdade, eu vou até fazer aqui centro administrativo ou podemos passar para centrais telefônicas. Ótimo. É, mas não dá, né? A gente não tem tecnologia. Telefone, isso mesmo. Vamos pegar muito rápido aqui. Vamos pegar muito rápido aqui. Fazer umas... Nossa, central de governo ali de todo jeito. Estado cibernético mesmo, né? É, mano. Telefone agora é o estado cibernético. Bom Game View. Nossa, cara. Que bonito ver essa União Soviética formada, mano. Graças ao bom pai, cara. Em 1900... Ó, fizemos antes, né? Bem antes, na verdade, da Revolução Tradicional. E ainda temos aí mais de 30 anos de jogo pela frente, mano. Ótimo. Dá pra dominar o mundo ainda. Mas eu vou fazer os Estados Unidos de fantoche ainda, tá? Não se esqueça disso. Vamos colocar interesse no mundo inteiro, porque agora o nosso objetivo é justamente unificar todos os trabalhadores do planeta. O mundo será vermelho, meus filhos. O mundo será vermelho. Ah, inclusive o Piper Capitanos foi pra primeiro agora. Qualidade de vida nunca esteve tão alta. A média salarial do país tá em 10 conto. Os piores pagam... É as colônias, né, mano? Mas tá na média de uns 4 conto. Os piores e os melhores 10. Vamos ver depois. Depois damos treta. Inclusive, deixa eu ajudar esses caras aqui, né? Tá tendo umas... Umas tretas colonial aqui, véi. Até esse povo aqui. Tá tendo invasão naval no Japão? Alemanha? Ah, não. Ah. Que desgraça é essa, véi? É, Alemanha agora com a economia planificada. Na verdade, a economia deles não tá planificada, né? Apesar de que eles tão tendo uma revolução pra botar a economia planificada. Atualmente, a economia deles é o quê? Intervencionismo. É, eu tô achando que a Alemanha vai entrar em revolução, tá? A guerra deles é pro quê? Devolver Cuban! Não é nem Cuba, é Cuban! A Alemanha tem acordo comercial com o Brasil, inclusive. Me embarga, obviamente, né? Bandia roubado. Deixa eu ver esse aqui. Conquistar Tohoku. Ah, mano. Os caras tão querendo conquistar pedaço do Japão, véi. Que que é isso? Meu Deus do céu! Depois vocês reclamam de eu fazer Bordegor. Tô roubado. Mano, inclusive, pela primeira vez eu tô vendo, tipo, a colonização da África não tá completa em 1905, tá? Acabou com os caras, véi. Alterar o regime da Turquia, cara. Compensa? Hum, ditadura letiva. Ed do Suvaco? Mas o Ed do Suvaco é o mesmo do Raspa Saco, não? Até lá embaixo. Ai, mano, esse Ed, véi. Aê, galera! Agora temos uma economia planificada. É o plano quinquenal, senhores. Agora só falta a agricultura coletiva pra fechar com chave de ouro. E aí teremos a União Soviética de verdade. Engole o L. E faz o choro. Aí, ó. Tudo administrado pelo governo. Ê, beleza! Ê, beleza! Olha que maravilha! Vamos ver a média salarial, mano. A média salarial agora, em tese, sobe. Dividendos do governo. Caralho! Mano, eu tô ganhando 2.360.000 em dividendos do governo. Faz o L. Pô, não me caiu. Caiu. Tô preocupado? Nem um pouco. Tô rico. Quanto? 2.300.000, mano. 2.300.000 libras esterlinas de dividendo por semana. Tá pouco? Tá pouco. Que isso? Deixamos de ser proletariado. A economia agora voltou. É porque os capitais ficou sem emprego, né? Eles tiveram que arrumar emprego trabalhando de faxineiro na fábrica. Ah! 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 Agora o salário deve começar a subir mais, mano. Salário médio. Inclusive, principalmente, nas regiões que mais pagavam... Que menos pagavam. E realmente tá subindo. Já tá numa média de 5, já. É, tá aumentando esses dividendos ainda, viu? Revolução pelo quê? Calma aí. Ah, tá. Revolução pra tirar os assuntos coloniais. Nem fodendo. Ó, dá pra fazer ciclista mensageiro agora, galera. Bora botar as bikes no exército. As bi-screta. É o Congo, né, mano? Que tá precisando de mais... Infraestrutura. Muito mais. Eu preciso de fazer... É, onde vai ficar a minha extração de borracha. Nem aqui, não. Exato. Pronto. Se eu conseguir fazer aquilo ali, tá safe. Inclusive, a gente tá precisando de mais porto. Deixa eu ver as rotas comercial. Por que a gente tá usando tanto? Ué, mano. A gente não tá nem usando rota comercial. Como é que tá faltando? Conexões portuárias? Como assim? E aí, peito pesado. Beleza, meu querido? Boa noite. Tá faltando a vida de carga. Eu tô vendo, mas... O que é essas conexões portuárias? Deixa eu ver. Uma via embarcação conectando um ou vários estados que seriam inacessíveis por terra. Entendi. É o movimento de mercadoria dentro do país. Cara, mas isso não existia antigamente, não? Existia? Eu tô ficando maluco. Milu teteia. Existia? Eu nunca tive tanto problema com isso, não. Pra uso interno, assim, não. Eu vou espalhar bastante porto, fraga. Tá tudo contelado aqui no mundão, mano. Vou fazer eles primeiro. Porque senão isso que vai travar minha economia. Aí, caso acontecer alguma revolução, alguma coisa, eu tenho porto pra tudo contelar também. Mas fica bom. É. Aqui na Finlândia, a gente vai ganhar fácil. Dessa vez, a Finlândia não ganha da União Soviética não, patrulha. Ó, a gente tem a galera que ainda tá rica. Mas o número de pessoas vivendo na riqueza, dá pra ver ali, ó. Que caiu absurdamente. Olha esse gráfico. Pá! A gente tinha quase 12 milhões de pessoas burguesas e caiu, tipo, pra sei lá, mano. Quantos mil? 400 mil. Quem que são os ricos, mano? Deixa eu ver. Quem são os ricos? Quem são os ricos, mano? Eles pagam bem mais imposto que o resto. Vamos ver quem são os ricos. Calma aí. Caramba, não dá pra ver aqui, não? Não dá, não. Calma aí. Ah, mediano, mediano, mediano. É só ver pela qualidade de vida aqui que nós acha. Fazendeiros. Caralho, os fazendeiros são abastados, hein? Caralho, os fazendeiros tão ganhando pra caralho, mano. É a força do agro, né, mano? Agro é pop. Aristocratas. Eles ainda existem. É os aristocratas, mano. Pô, tá falando que ainda tem capitalista, hein? 59 mil e 600. Aonde que esse povo tá trabalhando? Aonde que esse povo tá trabalhando, meu querido? Aonde que esse povo tá infiltrado? Calma aí. Ah, as fazendas continuam como propriedade privada. Entendi. Ah, não tem problema, não. Vou acabar com isso logo, mas... Calma aí que já tá no processo. A bandeira da Vigilândia é vassalo. Caralho, a bandeira azul, mano. Mata a réu. Cara, vamos começar a adicionar... Assim que acabar essa revolta aí. Vamos anexar esses países da Ásia Central, mano. Pra gente voltar com as fronteiras originais da União Soviética aqui. Transformar o Brasil em marionete. É marionete não, mano. É fantoche, tá? Não que ele seja tão diferente, né? Conversa de café. Todos falam da lei de estrutura coletiva. Depois disso, o Patrícia ficou em disposição para contrariar o grupo da comunidade rural. É, dar boas-vindas a essa mudança de ideia aí. Vai lá. Aumentar a chance, tudo aceito. Como é que tá a colonização? É, tá bem rápido. Bem rápido. Marionete é de cima. Fantoche é de baixo. Na descrição desse tal estado cibernético. Esse é um tipo de governo em que o país é liderado por um conselho de profissionais indicado pelos representantes de órgãos técnicos do Estado Socialista. Tá aí. Que bizarro. Temos a melhor qualidade de vida do mundo. Agora tem que ficar esperto, mano. Porque eu preciso de manter a economia funcionando. Porque agora tudo depende de mim, né? Se eu não construir as paradas, nada acontece, mano. Calma aí. Ah, tem tinta. Tem. O que é isso? Calma aí. O Congo, não. Ó, tá aí o programa da economia planificada, tá, galerinha? Você tem que construir tudo manualmente. É uma merda. Mano, por que que tá passando, velho? Como assim, velho? Ah, é porque a gente tá construindo, né? A gente tá colonizando ainda. Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. A gente ainda não consegue melhorar as usinas de energia, né? Tá. Logo depois disso daí, a gente vai. E agora vamos precisar de carvão. Muito carvão. Quem é que vai produzir o carvão? Quem, 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 quem? Vai, vai. Vai. Mano, mas eu tô com muita grana, patrão. Vai dar pra aumentar ainda mais aqui o... A construção civil, caralho. E aí, que é isso? Mano, olha isso aqui, velho. Você tá doido, filho. Não, eu vou duplicar a construção civil, mano. Caralho, filho. O estado tá rico agora, viu? Rapaz. Mano, eu acho que eu vou bater o recorde de economia nesse jogo, hein? Pelo menos no jogo nativo, né? Tem alguns modos que eu usava lá aqui antigamente. Até facilitava um pouco. Não dá pra fantochar, não, mano. Na China. Tá louco. Imagina. Imagina que delícia. Inclusive, eu vou fazer ouro, né, mano? Mas tem pouca mina de ouro pra fazer. Os ricos caíram. Como é que é? Os ricos caíram. Tem menos gente vivendo na riqueza. Fato. Agora, dizer que tem mais gente vivendo na pobreza... Não é a melhor escolha de palavras. Pessoalmente, eu diria que existem menos pessoas vivendo de forma excessiva. Beleza. Cara. Cara, você acabou de garantir o seu lugar como assessor de comunicação do Estado. Sinto o cheiro de crise. Parabéns. Sinto o cheiro de crise. Não tem nada de crise, mano. Eu definitivamente não estou criando uma bolha econômica. Ouvir. Obrigado pelos nove meses, meu queridão. Nasceu, hein? Mano, o Congo não tem trabalhador, parceiro. Deputado treze. É treze e isso explica tudo. É treze mesmo, porra. É verdade, ó deputado. Você não vai tirar o treze do seu nome, não? Cara, agora a gente precisa passar uma coisa muito importante. SUS. Sistema de saúde público. E depois, direitos dos trabalhadores. CLT. Não existe nenhuma bolha. Primeiro que a existência de bolha financeira implica numa existência de um mercado de capitais. E não estamos numa economia capitalista. Treze é geral do Alckmin. Confirma. Ele não fez o L, galera. Ele fez o G, mano. Sistema único de sinuca. É o SUS, grande. O L de Alckmin, né? Acerto. Nossa, eu tenho que fazer mais obra, mano. Cara, o Congo agora vai ter uma inundação de imigrantes, mano. A tarinha vai vir toda pra cá. Eu vou colocar até a grama mais verde aqui pra atrair mais gente. O Travó... As trabalhadoras do país União Soviética finalmente derrubaram o governo burguês e estabeleceram uma república conciliar, mas ainda há muito trabalho a ser feito antes que o socialismo seja conquistado. Enquanto a força de trabalho humana e, consequentemente, a vida humana for comprada, vendida, explorada e roubada, o princípio de sacrilidade da vida continuará sendo mentira vergonhosa, usada para manter os escravos oprimidos em suas correntes. Partido de vanguarda abrirá o caminho. Todo o poder aos soviéticos. Nada de deuses, nada de patrões. Anarquia pra sempre. Caralho. É o partido de vanguarda virar o caminho, tá bom. Aí, não! Falou que é derrubar o estado, o deputado tá contra. Por que será, né? É, deputado. Acho que alguém não quer perder o emprego, hein. Ué, cadê a indústria de telefone? Não fiz ela? Ah, não! Ainda não fiz, não. A única voz que eu gosto é o campeonato carioca. Inclusive, mostra a tabela. Ah, é, mano. Deixa eu ver se a gente conseguiu acabar com a burguesia. É, diminuiu um pouco mais, hein. Foi pra 195 mil. Deixa eu ver aonde que estão essa burguesia aí. Ainda sobrou burguesia, mano. Hum, aonde? Será que são os burocratas? Será que são os burocratas? Qualidade de vida deles, inclusive, tá só caindo. Por outro lado, a qualidade de vida do Rose Has, da galera, tá até subindo. Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mano. Motor. Fábrica de motores. Muitas delas. 83, não dá pra mais. Pronto. Fábrica de motor pra tu com até canto. O que é mais que eu preciso? Energia, né, mano? Tá, vamos lá. É, sim. Hã? 2 milhões e 400... Ah, é obra pública, né, galera? Aliás, nem é, mano. Ah, olha pra você ver o cenário em que o estado é mais eficiente, hein. 2 bilhões e 147 milhões e 483 mil 647 semanas pra acabar a fila de obras privadas. Governo é 35. E agora, quem que é o mais eficiente? O que você me diz? Tatiza que melhora. Fazer um bocado de fábrica aqui de vidro, de vrido. Caralho, não acabou essa guerra aqui ainda, não? Acabou agora. Bora pro próximo. Avantes! Vou tirar esse imposto sobre serviços. Cara, eu tô com muita grana. Mas caralho, eu tô com muita grana, mano. É muita grana mesmo. Oh, você tá doido, mano? Comunismo é a resposta mesmo, hein? Agora que eles adicionaram essa parada de dividendo, mano... Você tá louco. Bagulho é OP da desgraça. Não, olha isso, cara. Não, olha isso aqui. O número quebrou, tá no máximo de um... Ah, é verdade. Tá no máximo de um inch e 32 bits. É verdade, é verdade. Bem observado isso aqui. Porque na verdade, deveria sumir, né? O número. Eles vão arrumar isso, provavelmente. Eu acho. Eu acho que os países só não desistem, né, véi? Só desistem, mano. Moral. Essa música é boa. Camarada, essa cidade não é grande. O número é suficiente para nós dois. Amanhã, no meio-dia, duelaremos. Você leva a sua coisa, você leva o meu martelo. Glória! Fazer uma porrada de indústria de telefone. E não só isso, na verdade. Vou agora fazer um... Mano, o foda da economia planificada é esse aí que vocês estão vendo, entendeu? Vou fazer tudo manualmente, cara. Agora não tem mais o estadinho... A iniciativa privada para ficar ali fazendo as coisinhas para você, não, mano. Aqui é trabalho! Tchau, tchau, tchau. Pronto! 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 Ah, bom Mano, a gente tá colonizando muito rápido Isso aqui tudo vai ser nosso Depois eu vou enfrentar ali Os britânicos Verdade, né? Meu exército aqui não tá certinho não, mano Pronto, agora sim Eu vou fazer guerra Pra espalhar o comunismo aí, mano Principalmente por Fantochagem Mas primeiro eu tô anexando os meus caras Aqui na América Central Só dá pra fazer uma guerra por vez, tá? América não, Ásia Central Porra É Central Só não é a meta Os telefones tão ficando prontos Mas ainda vai demorar um pouquinho, mano Cara, a gente tá fazendo 4780 de obra, mano Cê tá louco, mano Meu imposto já tá no mínimo Não tem imposto sobre consumo nenhum Que isso? Cara, acabou, mano Acabou Aqui agora é só ser feliz E eu vou fazer mais uma live pelo menos, tá? Porque eu quero Deixar o mundo mais vermelho possível E eu vou encerrar a gameplay por aqui Esses pais que tá pegando não tem PIB Ele pode não ter PIB, tá? E de fato não tem mesmo não, ó Mas na hora que eu anexo Eles criam PIB, tá? E não só isso Eles também me dão recurso Tipo ópio Aqui vai ter muito petróleo Essas porra toda Cara Finalmente Falei que eu não soube a petcav Hoje Caralho Com muito sofrimento, né? Se essa play que fosse a Iron Man Eu já tinha surtado Mandado tudo pra casa do caralho Tá bom